Música 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 Um cara aqui, eu vou matar, vou matar Vou matar Calma rapaz, porra, é assim que você me mata Consegui Quer bota pra você? Toma aí, toma aí, quer não? Vou usar então No cabelo teve Herobrine e a vingança Ah, véi, estragou o vídeo Você não disse que não tava gravando? Tava gravando, disse que eu tava Eu entendi, você disse que não estava Sem nada não Deixa a galera um spoiler a mais ou a menos Não vai mudar a vida do Tazer E você levar strike? É, você é viada Nem brinca Até que o Pepsi entra com o processo E você lá, parceiro Aí eu falo logo, é assim que você disse que é humilde, né? Seu pé que fula da f... Pé que fula da f... Tadinho do cara Seu pé que fula de uma grama Ué, que porra é essa? Eu subi, eu subi aqui, ó Já veio aqui, foi? Ué, me utiliza Ai meu Deus, eu buguei Você viu que eu teleportei? Eu vi Eu tô subindo aqui no elevador Nossa, velho, olha pra cima Dá uma nostalgia da merda Nostalgia é o que, burro? Nostalgia é quando você Reveu alguma coisa do passado E fica com aquela sensação Você é burro Pra mim dá nostalgia De Minecraft e a vingança Você não sabe nem... Ah tá De Minecraft e a lenda A lenda, é Quando eu tava naquele hospital Não foi? É Ah Já ia dizer Porra, esse retardado Não sabe nem o que é nostalgia Atrás de você? Engraçado Desculpa, cara Não, velho Se eu subir Não tiver um baú Eu vi o nome Ah não, não foi nome não Véi, se um cara Subir atrás da gente Eu juro que eu pulo daqui pra lá pra baixo Combo ele Não, moral Ah, você vai morrer Você é doida Eu não vou cair no chão não, porra Olha o pai que engraçado, mano Olha o pai que engraçado Que engraçado Aê, tô pulando Aqui, ó Entra aqui na... Porra, velho Parece mesmo o mapa do Tazercraft Você entrou onde? Ah, tá Véi, é a porra do mapa, mano Na boa Que porra é essa, velho Essa meta toda não tem um baú, é, velho? Ah, não pode assistir vídeo não Pode assistir vídeo não Eu vou postar assim mesmo Vídeo impossível de gravar Ó, aqui, ó Andar debaixo, andar debaixo Chega aí, chega aí, chega aí Cadê você? Não, não Vem pra cá, vem pra cá Por aqui, ó Por aqui, ó, burro Ah, não Olha eu aqui E eu nem vi pelo menos Ah, eu vi o nome Você, rapaz, não faz isso não, pô Eu fiquei com medo, porra Mas é o mapa do Minecraft a lenda Ou do Minecraft a... Ei, você é burro É Herobrine a lenda Né? Tá falando? Uhum É, velho A porra do mapa Eu, o título do vídeo vai ser assim, ó Herobrine a lenda Mapa do Herobrine a lenda HG Das Aircrafts Tô querendo, tô no outro, outro Tô no outro andar Eu também Véi, não tem um baú, véi Olha eu vi o nome aqui, eu vi o nome aqui Ah Ah No, que por essa Véi, dá, tem 15 pessoas, viu Ah, eu vou descer de vez também Eu também, eu também Pera aí, me espera, ué Ei Eu tô atrás de você Como eu vou descer Ah, tuche Ah, tuche Rapel Vai morrer, viado Faz isso não, porra Eu vim até chegar perto e cair E esse mapa escuro, assim, tá dando medo, véi É, meu Ah, eu vou descer do Herobrine Véi, na primeira vez que eu joguei Minecraft eu fiquei com medo Eu, não, véi Eu também, nó É, like a gente tem assim Eu, eu recebi, eu recebi, eu recebi um diamante Olha o que eu recebi, olha o que eu recebi Não, não, olha o que eu recebi Vou esfrega na sua cara, vou esfrega na sua cara aqui, ó Não, olha o que eu recebi, poção, enderpeu, quatro flash e um diamante Opa, 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 eu fui pra o Blade, eu fui pra o Blade, eu fui pra o Blade Eu fui pra o Blade Eu tô, peraí, eu tô com cegueira e náusea Eu tô com cegueira e náusea Pronto Calma, calma, calma Véi, é o mapa do Herobrine a lenda, mano Que porra é essa? É a primeira vez que você bota assim, Herobrine a lenda e confissões É a primeira vez que eu joguei minecraft, vê, eu fiquei com medo É, mas não, nossa Ih, aquela música Tã, tão, 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 man Nó, não, mano Tá ligado, meu cu Ficou parecido naquelas bolas de gude chupada, tá ligado 50, olha o nome ali, 61, olha o nome ali, vem, 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 vem Atrás de você Atrás de você Atrás de você Vem Sky 2 Vem atrás de você Atrás de você Atrás de você Vai, vou matar Vou matar Vou matar Eu vou matar Eu vou matar, caralho Não vai, mata Ah, filha da mãe Acertei, cara Que cara, filha da mãe, velho Eu ainda joguei em Derpil, cara Calma Toda vez que ele para Ele acerta a bolinha de um em outro Ou em um em outro Se ele for esperto Ele acerta nos dois Gera Cara, eu combei o moleque Tá ligado Vai, vai, vai Mata, mata Uma hora Esse negócio acaba Toma flecha aqui Vai, vai, vai Vai, vai Dropa, dropa Não, vai Corre, corre isso Peguei Corre atrás dele Corre atrás dele Corre atrás dele A gente vai cercar ele Cadê? Olha aqui, ó Querendo me dar um olé Esse safado Matou? Matei, ó Cadê você? Querendo me dar um olé Cadê você? Calma, que eu tô sozinho aqui Me ajuda Sério, me ajuda Eu tô com medo, velho Esse mapa aqui Tá me dando medo Pra caralho Peraí, cadê você? Tô, tô indo pra aí Eu tô onde você virou Ah, ali você, ó Aí dentro Do bagulho Ai, meu Deus Eu vi o barulho de uma flecha Eu vi o barulho de uma flecha Vem, me ajuda Foi, foi um esqueleto que Ah, tá Que susto Que atirou flecha em mim Que susto Eu peguei aquele negócio De atirar bolinha de neve Eu quero saber Como eu vou sair daqui Só isso Ah, já vi a saída No, cara Eu tô com fome, mano Cadê você? Cadê você? Aqui, eu, aqui, eu Aqui, eu Aqui, ó Tem um zumbi atrás de você Ai, caceta Que medo Do capiroto Toma aqui, toma aqui, ó Arco com ruína dos artrópoles Eita, quanto Ai, flecha pra mim Flecha pra mim Ai, my god Ai, my god Vou morrer, vou morrer Corre, corre Corre, corre, corre Toma aqui um capacete, ó Não, bora correr, calma Véi, cidade fantasma Tá ligado? Toma, toma, toma Vem pra cá, vem pra cá Ruína dos artrópoles E... Olha o que você me deu Tem ruína dos artrópoles Três O meu tinha um O meu tinha um E eu tenho aquele negócio Isso aqui, ó O poder Baú ali, baú ali, baú ali Espada, por favor Ah, um arco Eu vou ficar com isso aqui Pra bater nos outros Ele tem um poder Ó, se a gente for pro dashmash A gente... Cê tá com pouca vida? Toma aqui, batata Tô Ô, é, maçã dourada Ah, valeu, cara Vou usar logo, eu acho Porque minha vida tá baixo Eu vou usar... Eu vou usar essa coisa aqui Lança Boa, pra jogar os outros Pra longe, né? É, bora pro fist Bora pro fist Se tem alguém lá Vamos, moço Olha, chegamos Tava pertinho Por que não reseta, né? Os baús E não é que nem aquele mapa Que os baús ficam caindo Bem no fist É, pois é Se vocês quiserem ver, galera O mapa que Eu e o Anonymous é A gente jogou Que os baús caíram Um cara ali Um cara ali, um cara ali Cadê, 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 cadê Deathmash, Deathmash, Deathmash Cadê o cara? Eu tô com pouca vida Deathmash Eu acho que eu já comi, não Vou morrer, pô Olha os caras Ah, todo mundo igual Você sai de perto de mim Já derrubei um cara Já derrubei um cara Já derrubei um cara Me ajuda Me ajuda, Anonymous Atrás de você Do seu lado Do seu lado Mataram Morri Peraí, eu ganhei Ah, não